Fala galera, estamos aqui mais uma vez e hoje eu venho com uma dica com dois exercícios, dois movimentos que vai te ajudar na hora de você fazer qualquer tipo de exercícios para membros superiores, seja o supino, seja a elevação lateral, desenvolvimento, qualquer flexão no chão. Está fazendo os movimentos para braços, está sentindo uma fraqueza ou uma dor nos ombros, pode ser falta de aquecimento, como também pode ser falta de um fortalecimento. E esses dois movimentos que eu vou passar hoje para vocês, eles vão fazer os dois, né? Além de aquecer as articulações dos ombros, ele vai ajudar a fortalecer e não te prejudicar durante o exercício, certo? Então, antes de fazer, de demonstrar aqui para vocês, eu gostaria que você deixasse aquele like e se inscreva no canal se você não é inscrito. Vamos lá? Vamos para o primeiro movimento que vocês devem fazer antes de começar os exercícios de braços. Bem, pessoal, peguem um, dois ou três quilos. Não é carga, não é peso, e sim uma qualidade de movimento para que você sinta as articulações dos ombros aquecerem, tá? Ó, não precisa necessariamente encostar os cotovelos no corpo, mas deixa aqui, ó, ao lado, paralelo ao tronco, ó, e faz esse movimento aqui, certo? Certo, ó, tá? Só isso aqui, ó, nessa velocidade, certo, ó, nem devagar e nem muito rápido, uma velocidade intermediária. Ah, professor, eu faço quantos movimentos? Gente, é um aquecimento, então você não tem que contar. Então, ó, você vai fazer esse movimento aqui, pode encostar o pezinho, mas a gente não quer fazer um exercício aqui, a gente quer aquecer as articulações aqui dos ombros, tá? Então, ó, é isso aqui. Ah, mas, professor, eu preciso saber quantas repetições. Gente, vai fazendo. É a hora que você parar, é a hora de você chegar e falar, caramba, não tá sendo mais prazeroso, tá dando uma queimação diferente. Então, você tem que ter essa percepção, tá? Então, ó, relaxa aqui, aí relaxa, e repete isso por três vezes, o máximo de repetições que você conseguir e achar que está sendo agradável para o seu ombro. Bem, já pra esse segundo, vocês podem ver, eu estava com três quilos pra fazer esse em pé. Já o deitado, ele pode prejudicar as suas articulações dos ombros se você utilizar aquela mesma carga, porque a posição que você está, você favorece pegar um peso maior. Só que, deitado, diminui pra um quilo. O máximo aí são dois quilos que eu posso estar pegando aí. Olha só, vai fazer esse movimento aqui. Antes, quer dizer, a posição, né, ó, deixa aqui, ó, não é reto, tá? Não é nada, o cotovelo não fica na linha do ombro aqui. Ele vai, o cotovelo, ele vai descer um pouquinho mais, certo? Então, é assim, ó, não reto, é assim, certo? Um pouquinho abaixo da linha dos ombros. Detalhe, você não vai fazer com os dois ao mesmo tempo, tá? Uma, você pode relaxar, e a outra, ó, faz esse movimento aqui, ó. Ah, o ombro subiu na hora que eu desci o braço. Não tem problema, não, ó, é um aquecimento. É por isso que eu volto a repetir. Não é carga, e sim o movimento. Um quilinho, gente, se você é fortão, se você levanta 40, 50, 60 quilos de cada lado no supino, na elevação lateral, não faça, não fique achando que por você ter massa muscular, tons muscular, que você vai poder aumentar a carga aqui sem ter problemas, tá? Então, ó, é só um aquecimento aqui das articulações dos ombros, tá? Ó, o ombro, ele vai subir aqui, quando vem pra baixo, vai subir. Por isso tem que ser leve, que isso pode machucar os seus ombros. Então, ó, pega aqui, nem que seja uma garrafinha peste aí, ó, da pequenininha, você vai poder fazer em casa, certo? E aí, faz aqui o máximo de repetições, ou se você quiser marcar 15, nesse aqui você pode contar 15, mais ou menos, ou o máximo também de repetições. Aí, depois, parte pra esse daqui, ó, certo? E, ó, só isso aqui. Cabeça encostada no chão, e nada de ficar assim, ó, com a cabeça aqui em cima, certo? E aí, vocês vão fazer este movimento, esses dois movimentos, antes dos exercícios. Caso você esteja fazendo, sei lá, já fez esses dois, e vão começar o treino, certo? Começou o treino, e aí você, caramba, mas ainda tá doendo um pouquinho. Aí, entre uma série e outra, você faz o primeiro exercício, que são os dois em pé. Então, terminou lá, oito repetições, ou dez repetições no supino, aí, poxa, tá um pouquinho fraco ainda. Você vai lá, entre uma série e outra, e faz esse movimento. Pode fazer em todas as séries que você tiver aí, pra fazer de braço, certo? Então, essa é mais uma dica pra você aquecer e também ajudar a fortalecer os seus ombros e não lesionar durante a sua prática na atividade física, na academia. Ah, mas eu posso fazer isso quando vou fazer parra fixa ou algum exercício na praça? Pode, pode fazer quando vocês forem fazer qualquer tipo de exercício para membros superiores, certo? Eu sou o Mário Black, personal trainer e quiropata, e lógico, peço mais uma vez, encarecidamente, que vocês se inscrevam no canal e deixem esse like aí pra ontem. Fui!